o quentinho do mato por aí né? o quentinho do mato vem pole, ta de boa o rei do gado aqui ó andou em falar a língua deles eu falo a língua deles aqui eu falo ele e falo a língua deles vem colega, vem, ele não bate não vai, vem é um sinal é? ele perde mesmo, vem pole vem pole é pole pode ser o pole pode ser a única sobrevivente a poleana vai estar preocupada vem menina do mato vem pole olha aí, ele tem que fugir você já conhece ele olha 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 não provoca também vem vem vai mulher eu vou na frente que eu tenho um filho a gente joga aqui no rio aqui ó a gente joga dentro da água aqui ele não entra na água não peixe a peixe é ah pô e o Tony vem aqui fica de muro aqui ó ele ta ali ó olha o barquinho não, bora, bora a gente vai jogar um titico aí rapa meu não vai nada ela é medrosão será que ele ia se jogar no ferro? é? ela queria se jogar no ferro ai ele que? ele traz mesmo já já ele traz e a Adriana aí? não, Adriana traz ela aí bora dela bem Adriana eles estavam falando de verdade ali outro dia aí tinha uma vaquinha ó aquela ali ela ta lá lá ali no caminho ela ficaria bem pro lado de mim querendo vir pra cima de mim como é? eu fui em cima dela eu garei das orelhas dela assim ai ela começou a passar pateando e eu pregando no pescoço dela mas já vai mesmo porque ela ficou assim? porque ela queria vir pra cima de mim pra me bater ela foi para a hora dos outros daqui ai eu peguei na orelha dela aqui ai eu comecei na orelha dela aqui a pessoa ta pulando e eu seguro no pescoço dela e me... vim me dar preso em pescoço dela pois eu tenho medo deles vim porque a gente vê uns vídeos que do nada eles vem é é é é agora um boi desse grande ai eu não me acho triste com coisa não eles são fortes são fortes são fortes uma cabeçada ai e vai só vão vocês eu vou ficar eu não vai lá mãe é é é é